Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Vamos agora ler 1 Coríntios 2, verso 9 ao 11. 1 Coríntios 2, versículo 9 até o 11, que diz. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Oremos. Pai Celestial, amado Senhor, Agora, Pai, aqui temos lido a sua palavra, e sabemos que qualquer pessoa que aprendeu a juntar as letras, formar palavras, pode ler. Qualquer um alfabetizado pode ler. Mas só o Senhor pode abrir a palavra, só o Senhor pode trazer revelação e entendimento da palavra. Eu te peço, Pai, nesta manhã, nos ajuda, nos abençoa, ajuda a mim enquanto esforço-me aqui para pronunciar palavras que edifique, palavras que leve as pessoas a considerar a Deus, se aproximar de Deus. E ajuda cada um, Pai, a entender, a compreender, não apenas a igreja que está reunida nesta manhã, mas também aqueles que estão lá, distante, através da internet, desse meio que as pessoas podem estar conectadas. No nome do Senhor Jesus. E por amor do Teu nome, Pai, oramos e nos colocamos aqui para Teu serviço, esperando somente na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. É a minha oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sobre-me e graça do Senhor, vamos cantar este corinho ainda. Sobre-me e graça do Senhor, que há um infeliz salvo. Que há um infeliz salvo. perdido, perdido ele me me achou. Amém, Senhor. Poderam assentar, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. hoje, nós vamos considerar um pouquinho a palavra, gostaria de pensar um pouquinho nesse sobrenatural. sobrenatural. É o título de uma mensagem que o Lombana pregou. Sobrenatural. Você sabe, como nós acabamos de ler, o sobrenatural vem de Deus. Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Você não encontra Deus de forma natural. Você precisa ter uma visão sobrenatural. De maneira que a fé é considerada o sexto sentido. O ser humano faz contato com esse mundo natural com cinco sentidos. Através da sua visão, da sua audição, do seu olfato, do seu tato, paladar, você faz contato com o mundo material. O seu ouvido não ouve o espiritual. O seu ouvido ouve a voz natural. Mas se há uma revelação, se há algo espiritual em você, isso transforma no sobrenatural. Você não entende a voz do Espírito. Por isso você encontra tanta confusão entre o povo mesmo que diz que crê em Deus, o que é cristão. Porque um está tomando a voz natural, o outro o espiritual. Mas se alguém realmente tiver a revelação, isso será manifestado em vida e fruto. Jesus diz que pelos frutos os conhecereis. De maneira, irmãos, de maneira, de maneira que para você ser um cristão mesmo, você é um pouco sobrenatural. Suas ações são sobrenaturais. Você agiria diferente como uma pessoa natural. Mas quando você é espiritual, você age de maneira sobrenatural. Eu fico olhando, né? Eu fico olhando a igreja, olhando os cristãos. E você olha o mundo, você olha as pessoas lá fora. E eu fico vendo. Não é que as pessoas que não estão na igreja são ruins. Não. Há muitas pessoas boas. Como o Alessandro estava dizendo há pouco, pessoas que elas se dedicam a servir os outros. E eles fazem isso porque eles se sentem bem em fazer. E não se não nem professam o cristianismo. Estão ali para servir o seu semelhante. É uma coisa bonita. eles fazem aquilo porque está dentro deles fazer. E creio que Deus os recompensar. Mas não quer dizer que são espirituais. Você encontra muitas pessoas boas. Você encontra pessoas que são ateus, ateias, que são pessoas boas. Não quer dizer porque eles são ateus. É uma coisa, é uma coisa, vamos dizer assim, parece que te assusta quando você conversa com uma pessoa ateu, que não acredita na existência de Deus. E você fala com ele, é uma pessoa normal que procura muitos deles fazer o bem para o seu próximo. Eu conheço pessoas que dizem isso. Até porque às vezes estão, eu falei esse tempo com um ateu, ele faz parte da Academia de Letras de Caxias. Uma pessoa maravilhosa, um homem bom, bom, ateu. Ele é, propaga o ateísmo, prega o ateísmo. Ele é um sujeito intelectual, não é? E você acha que, olhando assim, é uma coisa, é uma coisa que parece que você não consegue entender como é que alguém não pode crer em Deus. Porque a Bíblia diz que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se o homem vai olhar a criação, tudo que está aí, vai ver que existe, não pode haver uma criação sem ter um criador. E o homem, por mais inteligente que ele seja, por mais sábio, dentro dos seus recursos, dos seus laboratórios, não consegue criar uma formiga. Não consegue. Ele não consegue dar vida para uma formiga e nem criar uma formiga, tampouco. Veja que existe alguém que criou, deu a vida àquela formiga. a vida natural vem de Deus. Só que Deus dá mais para seus filhos, Deus dá a revelação para amar a Deus. Veja que aqui nós lemos que as coisas que Deus preparou para os que o amam, diz aqui, porque, diz aqui, como está escrito as coisas que o olho não viu. O que o olho vê? O olho vê o natural, não é? o ouvido também não ouviu. O ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, quer dizer, como não existisse. São as que Deus preparou, veja bem o que diz, são as que Deus preparou para os que o amam. muitas vezes as pessoas pensam, se eu me sujeitar na igreja, seguir a doutrina, eu vou ser salvo. Não, você primeiro vai ter que nascer de novo, tem que ser uma vida sobrenatural e você tem que amar a Deus. Acima de tudo que o mundo pode te oferecer. Você precisa realmente amar a Deus sobre todas as coisas. agora nessa passagem de Eliseu, veja, Israel é o povo de Deus, Israel era o povo que tinha as promessas de Deus, que tinha o pacto, os profetas, tudo veio para Israel. Entretanto, o próprio rei de Israel não sabia que havia um Deus sobrenatural que fazia milagres entre eles. Não sabia. Então, quando vocês conhecem a passagem que aquela menina que foi levada a escrava de Israel e foi servir aquele comandante do exército ali, o general Namã, ele ela disse se o meu senhor pudesse encontrar, falou para sua senhora ali, pudesse encontrar com o profeta. Aquela menina tinha uma visão sobrenatural. O rei não tinha, mas ela tinha. Ela disse se ela pudesse, se ele pudesse chegar diante do profeta Eliseu, ele ia ser curado. Diz a Bíblia que ele era um homem bom, um homem que procurava servir com presteza, com dedicação, mas era leproso. E ela disse isso. Então, lógico que a esposa logo foi falar, foi falar para o seu marido, dizer, olha, essa menina disse que tem um homem lá em Israel que cura, que pode curar a lepra. Então, chegou aos ouvidos do, 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 do rei da Síria e o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel em Samaria. Diz ela, não, o rei, eu disse que o rei rasgou, rasgou suas roupas, porque é um tipo de protesto, o que estão querendo agora, não, o Eliseu disse, não precisa rasgar suas roupas, deixa ele vir, não precisa te preocupar, não precisa ficar assustado, deixa que ele venha, porque ele vai saber que em Israel tem Deus, há um profeta aqui. Irmãos, isso não é, não é uma história que aconteceu apenas há muito tempo, mas isso é o, é o que a Bíblia diz em Hebreus 12, é a nuvem de testemunhas que estão ao redor de nós e saber que nós estamos servindo ao mesmo Deus, a um Deus vivo. Aleluia, você nunca deveria estar assustado, apavorado, se você está caminhando dentro da vontade de Deus, ele fará com que todas as coisas contribuam para o bem dos que amam o Senhor. Aleluia, veja, mas para isso você tem que ter uma visão sobrenatural, você não pode ser só a sua visão literária da Bíblia, da mensagem, mas tem que ter uma visão espiritual, aleluia, então, pessoas que têm fé para se pôr, se colocar na presença de Deus. A questão não é você apenas vir à igreja, mas é você andar com Deus todo momento da sua vida, levantar de manhã agradecendo a Deus, ir para o serviço, para o seu labor, agradecendo a Deus, voltar para a casa agradecendo a Deus, essa é uma vida vitoriosa, não é se desligar, você nunca pode se desligar, desconectar, como disse Mude, ele disse, eu sou como uma vasilha furada, um balde furado, que não se pode tirar debaixo da torneira, se tirar, eu esvazio, e assim somos todos nós, se você se distancia um pouquinho da oração, distancia um pouquinho da leitura da palavra, você fica vazio, aleluia, então, precisamos realmente viver na presença de Deus, então as coisas naturais, elas vão, às vezes, tomando conta, cada dia vai, é como aquela, se você olhar a figueira, por exemplo, que ele tem um tipo de figueira, muitos tipos, mas tem um, aquela que mata as árvores, você vê uma árvore monstruosa, grossa, aí o sabiá, algum passo larga a sementinha lá em cima, lá nasce, em cima, lá em cima da figueira, da outra árvore, e ela vai largando uma raizinha, e vai descendo, e vai descendo, e aquela raiz chega até na terra, e depois que aquela raiz alcança a terra, ela fica mais forte, e ela já tem vida própria, ela não depende só da umidade da árvore, ela já tem, está conectada na terra, ela lança outras raízes, e você encontra, muitos aqui já devem ter visto, aquela árvore, morre, morre, fica ali só aquele monte de raiz da figueira, e ela vai apodrecendo, torna-se comida, alimento para a figueira, adubo para a figueira, morre, porque ela foi sufocada, mas foi tão, tão devagar, é isso que acontece com a vida de um crente, uma coisinha hoje, outra outra, e ele vai indo, vai se distanciando, ele já não, costumava vir todos os cultos, já não vem, não porque ele não possa vir, mas porque ele não está muito disposto, aí de repente vem lá de vez em quando, depois também, já nem uma vez de semana a mais, e ele começa a se pegar outras coisas, ou outras coisas vão lhe pegando, e ele vai ficando amarrado, e ele vai perdendo a vida, e eu digo a vocês, pessoas que um dia, graças a Deus que erraram, mas pessoas que um dia estavam aqui louvando a Deus, zombo dos crentes hoje, criticam, criticam da sua fé, veja onde as pessoas chegam, claro, porque elas nunca tiveram essa experiência com o sobrenatural, quando a pessoa tem essa experiência com o sobrenatural, jamais ela vai se afastar dessa comunhão com Deus, e eu sempre me chamo a atenção esse versículo, o versículo 10 diz, mas Deus não as revelou pelo seu espírito, então, a salvação é uma revelação, foi isso que Jesus disse a Pedro, ali, em Mateus 16, verso 13, em diante, ali, quando ele reuniu com os discípulos, depois de perguntar o que as pessoas lá fora diziam sobre ele, ele disse, mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês dizem que é o filho do homem, foi quando Pedro diz, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo, Jesus disse, isto não foi carne e sangue que te revelou, mas meu pai te revelou isso, em outras palavras, tu não aprendestes isso, numa escola, não foi o Gamaliel que te ensinou isso, como Paulo era formado aos pés de Gamaliel, mas disse que teve que jogar tudo aquilo fora, disse ele, teve que considerar aquilo esterco para ganhar a Cristo, você nunca encontra Cristo sob uma forma natural, você encontra sob o sobrenatural, é a maneira, eu sei se eu falava aqui na sexta-feira, o folheio antes em Nova Petrópolis, não sei, mas, eu se dependesse de coisa natural, eu nunca teria aceitado a Cristo, porque eu não entendia nada, analfabeto, e além de analfabeto, vivia no mato lá sem saber nem falar direito, mas algo tocou aqui dentro, e aquilo foi tão forte, que foi muito mais forte do que o meu companheirismo com o mundo, com as festas, com os bailes, com tudo, aquilo, me tirou, aquilo, eu pude ficar sozinho, como Oswaldo ali me conheceu, o irmão Oswaldo me conheceu lá, deixei tudo lá, larguei tudo meus amigos para ficar com Cristo, porque algo aconteceu dentro de mim, porque eu não entendia muito, não entendia nada, mas sim algo bom, algo mais do que o baile podia produzir, não é? não é? Algo, muitas vezes eu ia, eu ia para o baile e eu via o Oswaldo, ele morava lá na raia, o tempo se morou na raia, não é? Lá em Ouro Verde? Foi, não é? Eu via ele, ele dizia que lá é crente, eu achava estranho, mas rapaz, ele não vai no, não vai nos bailes, eu ia lá na, no salão de baile lá, e depois eu experimentei, o que era realmente ser um crente, porque algo aconteceu dentro de mim, claro que você, em primeiro lugar, você precisa desejar Deus, não é? você precisa desejar, porque se você não desejar Deus, você não vai encontrar, você nunca vai, diz o profeta, você não desejaria algo que não existisse, você não pode ter vontade de comer uma maçã, ou chupar uma laranja, se ela não existisse, você tem vontade porque ela existe, é? o seu, o seu organismo clama por algo que existe, então, a sua alma clama por um Deus que existe, é? por um Deus que é real, que é vivo, é? e que se comunica com seus filhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, então, então, então diz, é, Deus nula revelou pelo seu espírito, servir a Deus é uma revelação, aleluia, veja, profeta, profeta chega, profeta chega nos dizer, irmão Brana, que você não precisaria de uma revelação, até, aparentemente, não precisaria de uma revelação para que é no batismo em nome de Jesus Cristo, porque todos os batismos na Bíblia foram feitos em nome do Senhor Jesus, aí você diz, não, mas Jesus disse em Mateus 28,19, batizando em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, mas é só ter um pouquinho de entendimento, até um entendimento natural, dirá que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome, esses três ofícios de Deus tem um nome, Senhor Jesus Cristo, então, o nome do Pai e do Filho do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, por isso, você precisa ser batizado, invocando o nome do Senhor, ser sepultado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eu digo que mesmo estando na Bíblia, todos os batismos na Bíblia, você pode começar pelo primeiro Atos 2,38, Atos 2,37,38, Atos 8,16, Atos 10,48, Atos 19,5, Atos 22,16, todos os batismos na Bíblia foram feitos em nome de Jesus Cristo e todas as demais escrituras mostram que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, entretanto, as pessoas não veem, teólogos, homens que sabem a Bíblia quase decor e fazem discursos belíssimos, não veem o batismo em nome de Jesus, porque tem que abri-los o entendimento, porque eles estão presos para a raiz, aquelas raízes da figueira brava que está ali matando, estão presos no sistema, mas quando isso se abre para você, eu lembro que quando eu ouvi o programa, lá no ano 72, eu ouvi o pastor Joaquim pregando, no princípio eu disse, não, mas esse homem está combatendo a Santíssima Trindade, está errado, aí eu fui escutar de novo, mas onde é que está essa Santíssima Trindade na Bíblia? aí comecei a buscar, aí descobri que não tinha na Bíblia, ah, mas as três pessoas da Santíssima Trindade, mas também não encontrei as três pessoas, encontrei um Deus com três manifestações, sobre nós, conosco e em nós, ah, aí eu, então aí, aí eu descobri a realidade da palavra, então você realmente necessita que o Espírito Santo te leve para a palavra, o Espírito Santo nunca te levará para fora das Escrituras, sempre vai te colocar nas Escrituras, veja aqui, aqui o versículo 11 ainda diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que está nele, o que nele está, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, por isso o profeta vem e diz, Deus não discute nem seus filhos, Deus apenas fala a sua palavra, não é uma questão de você discutir, convencer, eu estava vendo ali, me colocaram num grupo ali, debatedores da Bíblia, eles debate, mas debate mesmo, se xingando, chamando de falso, de anticristo, falsos profetas, demônios, quem é que está sendo identificado com isso? Só se é o diabo, não é? Então, é terrível, não é? Eu peguei, consegui tirar dali, me saí fora, porque estava só ocupando espaço no meu celular, não é? Então, veja bem, não é discutindo, é você vendo, e se você não entendeu, o profeta disse, se você ler um versículo da Bíblia e não encontrar Cristo, então você volte a ler de novo, porque você leu errado, porque a Bíblia revela uma pessoa, Jesus Cristo, a Bíblia revela Deus em Cristo, não fora de Cristo, por isso ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, ele não disse, vai, vem, porque o Pai está nele, nele, como diz Colossenses 2,9, nele, no corpo de Jesus, habita Deus, a plenitude de Deus corporalmente, você não pode encontrar Deus fora de Jesus, não existe espaço fora de Jesus, ele está em Cristo, amém, louvado seja o nome do Senhor, mas deixa-me ler um pouquinho aqui o profeta dizendo, nessa mensagem, o sobrenatural, ele diz, nós todos estamos famintos pelo sobrenatural, as pessoas vão e vão consultar com ciganas, cartomante, porque eles querem o sobrenatural, mas o sobrenatural é Deus, claro que existe o falso, estava andando ali na Júlia de Cassis, semana, uma cigana me atacou, diz ela, ó, só me dá a caneta aqui que eu vou te anotar o número da sorte, eu não quero dinheiro, eu só quero te dar o número da sorte, digo, não, mas eu já tenho sorte, eu já tenho, eu estou com toda a sorte já, aí ela disse, ó, tu está com esse rosto alegre aí, mas no teu coração tu está triste, vê a psicologia, né, e que tu está enganado, não funciona, a psicologia, esse rosto alegre é o que está aqui dentro, aí ela disse, ah, tu é crente, né, digo, é, eu sou crente, como ela sabia, aí eu peguei, dei um cartãozinho para ela, digo, estava um monte ali, aí eu digo, pode deixar, eu vou falar para as outras ali também, não sei se for falar nada, não dei um cartãozinho, falei do programa, coitados, né, enganando, estão, se enganando e enganando os outros, né, você tem que ser real, agora, como é que um cristão pode andar triste? Ah, você diz, ah, pastor, ah, sim, você pode ter muitas perdas que te doem, mas você não está triste, você sabe que a vitória virá, você nunca pode pensar que você será um derrotado, porque um cristão nunca será um derrotado, um cristão é sobrenatural, não importa o que aconteça, ele é sobrenatural, aleluia, vê, então, as pessoas estão famintas pelo sobrenatural, vocês, irmãos, cita as denominações ali, vocês, dessa ou daquela outra denominação, estão famintos pelo sobrenatural, todos vocês, certamente, se Deus ainda é Deus, ele é um Deus sobrenatural, você nunca encontra ele de maneira natural, é sobrenatural, por isso, Jesus disse, olha, vocês devem entrar no seu quarto, quer dizer, devem se separar e orar ao Pai Celestial, que ele te responde, quer dizer, tem um tempinho, se separa um pouquinho para Deus, e ele disse, nós estamos tentando colocar Deus em alguma pré-história, lá atrás, ou algum Deus histórico, mas, que bem faria para nós um Deus histórico, se ele não fosse o mesmo nesta manhã, que benefício é um Deus, um Deus de Elias, a um homem hoje, se ele não é o mesmo Deus hoje, que benefício você tem falar de um Deus de Elias, um Deus dos apóstolos, um Deus de William Brana, vindo do culto em Nova Petrópolis, escutando ele, falando daquele, lá em Bombaim, quando aquelas, são 25 mil pessoas curadas, que o prefeito chamou ele no outro dia para ver, sete caminhões grandes carregados, com os artefatos, não foi uma curazinha, não, foi 25 mil pessoas curadas, num culto só, mas que benefício faz nós contar isto, se ele não é o mesmo hoje, ele é o mesmo, mas você tem que realmente tomar essa palavra como sobrenatural, aleluia, eu sei que há tantas ideias e mais isso, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você precisa ser espiritual, ser espiritual, então ele disse, se ele é um Deus histórico e não é o mesmo hoje, o que bem faria você falar do Deus de Moisés? Se ele não é o mesmo hoje, apenas relacione sobre isso suas mentes agora, nós estamos tão preocupados acerca das nossas experiências, disse ele, vê, a igreja é o lugar para saber de Deus e aprender de Deus, para isso você tem que vir ao culto, para isso você precisa ter tempo para Deus, ele disse, este é o lugar e entrar no sobrenatural, Deus é sobrenatural, é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13,8, ele é o mesmo, ele não tem mudado, não é algum homem que vai fazer isso, é você crendo nas promessas de Deus, tomando a palavra de Deus em primeiro lugar, amém? Queremos ver e colocar isto diante da nossa audiência para que Deus ainda é o mesmo e ele sempre foi e as pessoas se afastam de Deus, mas Deus permanece o mesmo, as pessoas se afastam, elas dizem, eu não consigo, eu acho que não é, não é para mim, é, é para todo o que crê, é para todo o que crê, o profeta disse que eu prefiro que ele disse assim, para todo o que crê, do que se ele dissesse para o João, para o Manuel, para o William, para não, porque tem muitos com esse nome, mas quando ele disse é para todo o que crê, então é entre eu e ele, é se eu puder crer, isto é para mim, amém, os sinais é para todo o que crê, aleluia, louvado seja o nome do senhor, mas as pessoas se afastam, vê, seu desejo é sempre o mesmo através de cada coração, o melhor, perdão, de cada geração, ele nunca muda, ele sempre é o mesmo, sua, são as pessoas que se afastam e não Deus, amém, eles perdem sua fé, então ele está em todos os lugares, e ele sempre tem estado em todos os lugares, e ele sempre estará em todos os lugares, de maneira que Paulo disse em Romanos 8, melhor, Romanos 10, 8, em diante ali, ele disse, ele está junto de ti, está na tua boca, está no teu coração, se tu creres no teu coração, isso é revelação, algo sobrenatural, algo que está dentro de você, não é apenas um pensamento, alguma coisa mental, é algo dentro de você, então disse, você verá, amém, vê, segue dizendo, no Pentecoste eles tiveram que ir ao cenáculo e orar até o Espírito Santo vir, se você crer, você vai, você espera, ele não disse assim, olha, vocês esperam 10 dias lá, ou 2 dias, ou 5 dias, não, vão lá e fiquem lá, até quando? Até, até que vocês recebam, quanto tempo eu tenho que orar, até que eu receba, amém, louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor, então eles ficaram ali, eles se esperem, porque eles estavam em um lugar, em um acordo, diz a Bíblia, eles estavam ali em um acordo, eles estavam ali e é a atmosfera que traz os resultados, é a atmosfera que traz os resultados, você tem que ter uma atmosfera, está sobre uma atmosfera de Deus, você não crê nisso? Deixe cada homem e mulher nessa igreja, nesse edifício, nessa manhã, moço, moça, tirar todos os seus, tirar de suas mentes os seus, exceto, exceto, é, mas tirar da sua mente tudo, só não tire Jesus, creia que ele está presente agora, aqui, e vocês verão algo acontecer, que sairá em destaque, porque você creu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque você creu, simplesmente creia, esta é a atmosfera que traz os milagres, maravilhas, essa é a atmosfera, maravilhas e poderes de Deus entre as pessoas, quando elas entram nessa atmosfera do sobrenatural, é a atmosfera das pessoas, quando as pessoas chegam a um lugar, aonde estão arrazoando, em dúvida, talvez você não, a pessoa não está arrazoando com palavras no seu interior, está arrazoando, está duvidando, como vai receber água? Pelo contrário, ela está produzindo uma atmosfera ao seu redor, eu creio que vocês têm, vocês têm essa experiência, você encontra com uma pessoa, e antes de você falar uma palavra, você sente tão bem, você encontra com outras, e antes de falar uma palavra, você sente mal, não falou nada, ela carrega uma atmosfera, existe uma atmosfera, existe um campo, ao seu redor, onde ela vai, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, acampa-se ao redor, dos que o temem, você sente algo, mas você sente aquele espírito mal também, você sente aquela coisa ruim, é, aleluia, uma vez eu foi em Veranópolis, no ano 79, quando fiz o primeiro escuto ali, eu posei numa casa, e eu não consegui dormir, não consegui dormir, estava cansado, naquele tempo eu morava em Porto Alegre, em Gravataí, e depois subi em seguida, havia um espírito ruim naquela casa, um casal se separou, tinha uma casa grande, tinha mais de um casal, tinha uns filhos, separou, e nenhum deles permaneceu, e eu estava fazendo culto exatamente ali, e houve curas, houve libertações de pessoas, trouxeram um menino, já era, eu não sei, devia ter uns cinco, seis anos, talvez, já grandinho, ele não comia, sabe aonde ele comia? No cemitério, era obra de macumba mesmo, trouxeram ele, vieram de outra cidade ali perto, não sei se era de Vila Flor, de Nova Prata, não era dali, e vieram ali para pedir oração, terminou o culto, o menino pediu comida, eles se surpreenderam, porque entrou na atmosfera do Espírito de Deus ali, abençoando, mas nunca mais via os pais, as pessoas querem bênção, mas eles não querem servir a Deus, não é? Veja, então, as pessoas estão inquietas, aflitas, e não sabem onde estão paradas, metade delas nem mesmo são ensinadas biblicamente, como vocês podem esperar que essa atmosfera esteja correta com elas? Se elas não sabem aonde elas estão paradas, em primeiro lugar, você precisa saber aonde você está parado, e você cria essa atmosfera, diz o profeta, você é um pequeno criador, você cria atmosfera, amém, aleluia, ele disse com essa fé, você pode criar um outro mundo e viver nele, enquanto o mundo está no maligno, mas você está vivendo em regiões celestiais, tem que estar em um acordo, foi assim que eles estavam no Pentecoste, o profeta disse, não é que ele tinha que demorar dez dias, mas ele levou dez dias para eles tirarem as diferenças, levou dez dias para afastar os duvidadores dali, porque eram quinhentos que ouviram Jesus dar a ordem para ir para o cenáculo, mas quanto receberam o Espírito Santo? cento e vinte, porque cento e vinte permaneceram e tiraram as suas diferenças, já estavam em um acordo, então o Espírito Santo pode ser sobre um corpo, o Espírito Santo não desce sobre cadáver, pedaço, ele desce sobre um corpo, onde os membros estão interligados, onde a corrente sanguínea está fruindo por todos os membros, até nos fios de cabelo, então o Espírito Santo pode descer, irmãos, é isso que precisamos, é isso que precisamos, a pessoa, nesse dia, uma das coisas que Satanás tem trabalhado, é desviar a tua mente, fazer essa tese, como diz o profeta, há muitas teses, tem que ser isso, tem que ser aquilo, não, você precisa estar em comunhão no corpo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você precisa estar em comunhão no corpo, e é a atmosfera que traz os milagres, amém, é a atmosfera que traz os milagres, você jamais terá o tipo certo de reunião fazendo a obra do diabo, a obra do diabo é murmurar, é criticar, é isso, é mais aquilo, você não vai ter o tipo certo, digamos que vamos, dizer assim, digamos que vamos a uma dança, um homem que está de pé ali, dizendo, ele não sabe se ele quer dançar ou não, e esta moça ali, e a música é tocando mais perto, meu Deus de ti, que atmosfera produz, não é atmosfera para dançar, o profeta, tocando mais perto, meu Deus de ti, não é? Não, esta não é, nem é um pouco, esta não é nem um pouco diferente de muitas atmosferas, você vai à igreja, para o culto a Deus, e isto simplesmente é contrário, você está ali de corpo presente, você já viu, culto fúnebre, de culto presente, missa, de corpo presente, de corpo, morto, morto, defunto, não, você tem que estar de alma, de espírito, olha, às vezes a pessoa vem na igreja, ela não canta, ela não ora, ela nem sequer tem ânimo de levantar na hora que a igreja levanta, está ali, está ali, vai receber uma coisa? Não, posso te garantir que não vai receber nada, porque tem que entrar na atmosfera do espírito, tem que estar em comunhão, amém, veja, ele disse, veja, a única coisa para trazer o tipo certo da atmosfera, então, para uma dança, é colocar uma velha música ali para fazer dançar, é, Jesus disse, eu, é, toquei lamentações, não choraram, eu, troquei outra, uma música para dançar, não, não dançaram, quer dizer, tem que entrar na atmosfera, tem que entrar na atmosfera, essa é a razão a qual, algumas vezes, uma, uma vida divina, que tem sido chamada e colocada à parte, se torna um fanático, o profeta diz, uma vida divina, uma pessoa espiritual, os próprios crentes olham para ele ou para ela, ser meio fanático isso aí, não é? Porque essa pessoa está sempre louvando a Deus, está sempre falando das coisas de Deus, não está falando da vida de ninguém, está adorando a Deus, não é? É, é por isso que eu creio que deveríamos ter, ter nossas igrejas sob o controle do Espírito Santo, onde homens e mulheres em seus trabalhos, como eu disse antes, em seus trabalhos, onde eles estiverem, desejem continuamente estar em comunhão com Deus e desejarão se eles alguma vez entrarem nessa atmosfera, então as coisas acontecem, amém? muitas vezes definimos nossas próprias fileiras, diz o profeta, nós definimos e assim, cada um com a sua própria fileira, não é? O profeta diz, definimos nossas próprias fileiras, tantas vezes, nossas atmosfera se torna uma emoção ao invés de uma adoração, não é que o mamão estava contra a emoção, mas a emoção tem que ter um fundo, tem que ser por que você está emocionado, e isso logo morre, se a sua emoção não tem fundo, não está fundamental na palavra, logo morre, e os membros se tornam isto ou aquilo, mas se alguma vez pudéssemos ajuntar um grupo de pessoas onde estivessem a genuína atmosfera do Espírito Santo, uma sacra adoração, uma adoração santa, veja, santa e sincera, e homens e mulheres assentados aí, consciente de Deus, eu acredito que uma pessoa que vem no culto, que não canta, que não ora, que não está ali, ela não está nem consciente, para ele Deus não está ali coisa nenhuma, ele está ali, porque ele veio acompanhar a família, ou por algum motivo, mas ele não está consciente que Deus está ali, é, e soubesse que a grande onipotência de Deus está presente, pronta para fazer todas as coisas, sem uma sombra de dúvida, ele fará, quando entramos nessa atmosfera, isto até mesmo teria um efeito sobre os incrédulos que estão assentados aqui, você jamais pode entrar nessa atmosfera sem que algo aconteça, jamais, nunca falha, sempre que você entrar nessa atmosfera, algo acontece, amém, a vida escondida em Cristo, como entrar em Cristo, e como algumas pessoas têm altas e baixas, isto é um lugar que você tem que encontrar, o átrio exterior produzia maná, é, o profeta está falando ali dos três átrios, o átrio exterior, o santo dos santos, e o lugar santíssimo, ele disse, ambos tinha maná, ele disse, aquela pessoa que está lá no átrio, no átrio exterior, está, diz ele, ele tem o mesmo pastor, está ouvindo a mesma palavra, a mesma mensagem, mas ele está no átrio exterior, há o outro que está no santo dos santos, mas ali é o lugar do sacrifício, há fumaça, às vezes os olhos ardem um pouco, há mudanças, mas aquele que está no lugar santíssimo, que era no caos, o sacerdote, o sumo sacerdote, que entrava lá, ele não ouvia nada de fora, aquilo era um lugar feito, a prova de ruído, e a pessoa não escutava nada, podia dar fora até bagunça, ter o que tivesse, ele estava tranquilo, só escutava Deus, só escutava Deus, amém, aleluia, e ele disse, a vida escondida em Cristo, como entrar em Cristo, este é um lugar, vê, muitas pessoas estão vivendo no ato, naquele ato externo, e eles comem daquele maná, mas eles vivem o tipo, mas eles, eles comem do maná, mas eles não vivem o tipo correto de vida, eles estão sempre tendo altas e baixas, altas e baixas, eles têm suas ideias, ah, esse é o problema, pessoas têm suas ideias, eu já vi muito disso, eles não têm pastor, eles têm suas próprias ideias, veja, então, diz o profeta, eles têm suas idas e vindas, vejam, dias maus, dias bons, mas você encontra pessoas que, absolutamente, não importa qual seja o tempo, ou a condição, elas estão sempre no telhado o tempo todo, estão em alta, não estão embaixo, não estão no porão, eles têm encontrado esse segredo, essas pessoas têm encontrado uma atmosfera e elas vivem nessa atmosfera, não importa o que aconteça, amém, não é pela condição do tempo, não é porque chove ou porque faz sol, não é porque está nubrado, elas estão felizes, porque a felicidade delas está em Deus, no Velho Testamento, como aquela congregação era alimentada com o pão do céu, eles viviam em três atmosferas diferentes, nos átrios, ali o maná caía e os israelitas comiam o maná e ele ele comia o mesmo maná que eles comiam em todos os demais lugares, o mesmo maná, quer dizer, a mesma mensagem, mas lembre-se que dentro dos átrios, na arca, era um lugar estabelecido, o maná jamais envelhecia, Deus disse para Moisés fazer uma panela dourada e colocar daquele maná naquela panela e guardar dentro da arca e aquele maná jamais se envelhecia, acontecia que cada sacerdote que viesse depois tinha que comer um pouquinho daquele maná da panela dourada, amém, um tipo do Espírito Santo que permanece o mesmo. Irmãos, o que recebemos na mente, daqui a pouco você esqueceu, mas o que você recebeu no coração, isso você não esquece, isso é sua vida, aconteça o que acontecer, isso está selado ali dentro, amém, vê, então ele disse, vê, um homem criticou o irmão Branorou por um homem que estava com problema de próstata e o homem foi curado e um ano depois o problema voltou, o problema voltou, então um pregador disse assim, isso prova que o senhor Branor é falso, está vendo, se ele fosse verdadeiro, o câncer não podia ter voltado, o problema da próstata não podia ter voltado, veja, um ano depois voltou, aí o Mambana diz, diz assim, quanto tempo dura a sua cura e quanto tempo dura a sua salvação enquanto você se mantiver crendo, se você deixar de crer, você se perde e você perde também a sua cura, ele diz aqui, cura divina, santificação e os poderes de Deus duram enquanto durar a sua fé, se a sua fé se foi, se foi sua salvação, quando a sua fé falha, então sua experiência se foi, isto está baseado desta forma, simplesmente sobre a obra consumada de Cristo no Calvário, você é um livre agente moral, você tem livre arbítrio, se você não quer crer mais, você não crê, agora se você crer, você recebe os benefícios disso, do resultado da sua fé, veja, Jesus disse a Pedro, sai do barco Pedro, anda sobre as ondas, Pedro disse senhor, és tu mesmo que estás aí sobre essas ondas, então permita que eu também possa caminhar aqui, ir até onde o senhor está, ele disse pode vir, e Pedro saiu caminhando por cima das ondas assim, beleza, caminhava por cima das ondas como Jesus estava caminhando, mas o que aconteceu, diz a Bíblia que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas eram muito altas, e vinha uma onda talvez da altura desse prédio, ele teve medo, e a Bíblia diz que ele afundou, parece que eu vejo a cabecinha de Pedro só no meio da onda assim, Pedro se batendo lá, e a onda jogando ele, né, aí Jesus tomou pela mão e conduziu para o barco, não fez ele caminhar de novo, homem de pouca fé, né, o que ele duvidou, aí que você precisa, mantenha sua fé, por que razão teríamos nós de duvidar da palavra, qual a razão que nós temos de duvidar, se ele é o mesmo, se ele não muda, e ele segue dizendo, vê, você está santificado enquanto o seu testemunho for correto, você entendeu isso? Sua santificação mostra quando o seu testemunho for correto, enquanto você viver uma vida santificada, crer que Deus te santificou, você está santificado, e conta, e conta isso tudo para a sua graça e seus méritos, e seus méritos, enquanto você aceitar a sua cura, vê, enquanto você aceitar a sua cura, enquanto você crer nisso, se você começar a duvidar, se você começar a duvidar, então volta o mesmo problema, o profeta diz que a tua fé tirou a doença, tua dúvida ressuscitou ela, aleluia, e você pegue um homem assentado aqui, que não está nem um pouquinho enfermo, e comece a crer, faça que ele creia que ele está doente, crer que ele está enfermo, e eles terão que carregá-lo para fora do edifício, você entendeu isso? Pegue alguém que não está doente, mas comece convencer, olha, você está olha, pelo que eu vejo, principalmente se a pessoa for no médico, o médico olha, pelo que eu vejo aqui, pelo, não é? É, você está com problema mesmo, a pessoa começa, o rosto da pessoa muda já, porque a pessoa recebeu aquela mensagem, é terrível, o profeta conta de uma moça, uma cristã, ela era enfermeira, ela trabalhava num hospital, e um médico incrédulo, conversando com ela, viu a porte dela, uma cristã, uma moça de respeito, e esse médico disse para ela, mas vai me dizer que você é uma moça e nunca foi beijada? Ah, que é isto? e começou a falar e disse que isso atingiu tão forte, aquele espírito daquele médico incrédulo, atingiu tão forte que ela ficou com problemas mentais, os pais chamaram o irmão Brana para libertar daquele espírito, aquilo foi tão forte, atingiu tão forte a mente dela, então o diabo vem com uma coisa tão forte sobre você, para dizer, ah, mas você, ah, o que é isto? Você deve estar ouvindo esses pregadores aí, não é? Ah, é assim que o diabo fala, por isso você precisa do sobrenatural, é, você precisa de uma experiência com Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, então, o profeta disse, isto entra na pessoa, a mesma coisa é quando você ouve a palavra, você crê, você está doente, você crê que Jesus já te curou, que pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados, e você recebe isto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória seja dada o nome do Senhor Jesus, você não pode fazer de si mesmo, algo diferente do que Deus quer que você seja, não personifique nada, seja verdadeiro, você está apenas fazendo um papel, então, você é um hipócrita, seja verdadeiro, até que Cristo, de fato, venha a sua vida, e tenha te mudado, e tenha te trazido para dentro de uma atmosfera, aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem vida eterna, é assim que você fez salvo, você ouviu que Jesus era salvador, e você o aceitou, amém, não uma manufatura, não fabricar algo, ah, eu vou para a igreja agora, assim como vai, também sai, mas quando você tem uma experiência com Deus, sua vida é mudada, uma conversão de coração, te mudou e te trouxe para um outro reino, tirou do reino das trevas, e te transportou para o reino do filho do seu amor, e tenho certeza que todos nós queremos viver nesta atmosfera, diz o irmão Branham, veja, as pessoas que comiam o maná lá fora, estavam comendo o mesmo maná que o sumo sacerdote estava comendo na glória de Shekinah, veja bem, a mesmo maná, só que aquele estava sustentado para sempre, o outro não, o profeta diz, aquelas pessoas voltavam a ter fome logo em seguida, o outro não, vê, agora, mas aquele lugar, aquele, mas aquele no lugar escondido jamais murchava, diz que aquele maná que eles juntavam, se não estivesse dentro da pananha dourada, criava bicho, no outro dia estava bichado, estava arruinado, o profeta está dizendo, essa é a sua experiência, que você guarda na mente, ela se arruina, ela se contamina, mas quando ela está no coração, jamais, vê, quando o sumo sacerdote ia, além daquele véu, aquele véu que separava o lugar santo, do lugar santíssimo, e um homem, ou mulher, que alguma vez, entrou nesse, nessa glória de Shekinah, glória de Deus, o mundo todo é fechado atrás de si, não importa o que o diabo diga, você não presta atenção alguma a isto, ele está vivendo em uma atmosfera diferente, ele vive ali, onde eles colocaram a vara de arão, e ela não era nada senão uma velha vara tirada de uma oliveira, ou de uma amendoeira, mas, uma vez colocada na presença de Deus, ela produziu o que estava suposto a ser no princípio, numa noite, ela brotou, floresceu, e produziu amêndoas, amém? a vara seca que ele usava como bengala para andar pelo deserto, estavam duvidando que ele era o ministro, que ele era o sumo sacerdote, então, colocaram as suas varas, as varas dos outros ficou sequinha lá, mas a vara de arão reverdeceu e deu fruto, amém, louvado seja o nome do senhor, esta é a maneira que quando um incrédulo ou um pecador que é colocado na presença do Deus Todo Poderoso sobre a influência do Espírito Santo, uma nova criatura bem ali começa, sua vida se torna frutífera, renovada, sua vida entra e produz e produz o que está suposto a ser um filho de Deus, uma filha de Deus, ele foi tirado da árvore, mas dos pecadores e membros de morno de alguma igreja e se tornam varas secas com algum tipo de recordação apenas, que algum tempo houve em um Deus sobrenatural no passado, mas se você crer e se coloca na sua presença, isto produzirá a mesma vida em você, vocês receberão e vocês perceberão que nasceram filhos e filhas de Deus e vocês produzirão frutos do Espírito, mas você não pode fazer isto no ato externo, você tem que fazer isto aqui, no lado lugar santíssimo, do lado de dentro, bem escondido, amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos ficar aqui com essas palavras e espero que isso tenha vos abençoado, vos ajudado, isto é real, esse Deus real, meus amados, Ele está aqui, Ele está aqui, profeta disse que a incredulidade não anula a fidelidade de Deus, Ele cumpre a sua palavra, amém, Ele traz a sua palavra a cumprimento, Ele a faz acontecer, amém, louvado seja o nome do Senhor, vamos nos colocar de pé, eu gostaria de cantar aquele corinho que cantamos, renova-me, Senhor Jesus, eu já não quero ser igual, se você não quer ser esse tipo de vida, Ele te muda, se você está vivendo uma vida apenas com conhecimento, você não duvida a mensagem, mas você sabe que a sua vida não está produzindo os frutos, você está convidado nesta manhã para entrar na presença do Senhor, amém, louvado seja o nome do Senhor, renova-me Senhor Jesus, já não quero ser igual, renova-me, Senhor Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, profeta disse você começa a sua vida eterna bem aqui no altar, se alguém sentir movido, tocado nesta manhã e vir orar um pouquinho no altar, aleluia, venha, não se envergonhe, venha, a chegue-se apresenta o Senhor, ele quer trazer uma mudança, ele quer produzir essa vida sobrenatural na sua vida, ele deseja fazer isto, amém? creia somente, creia somente, entregue seu caminho, sua vida ao Senhor, venha ele, venha enquanto Deus se chama, como diz um outro corinho, e eu digo, e você que não é batizado em nome do Senhor Jesus, você precisa receber o nome dele na sua vida, a Bíblia diz que toda família nos céus e na terra toma esse nome, venha o Senhor, entrega teu caminho, entrega tua vida, renda seu caminho ao Senhor, eu estava tão preocupado com esse culto, eu me acordei às cinco da manhã e já não pude dormir mais, tentei dormir e não consegui, fui orar um pouco e tentei dormir mas não conseguia, porque eu estava preocupado, eu sei que um culto ele tem que produzir o sobrenatural, nós não estamos aqui para encher esses bancos, para estar aqui assentado nesses bancos duros apenas, não, estamos aqui para ter um encontro com Deus, uma mudança de vida, um novo nascimento, aleluia, essa é a única oportunidade que temos enquanto estamos vivos, enquanto esse coração está palpitando dentro de nós, fale você com Deus, faça uma entrega ao Senhor, entregando tua vida, teu caminho ao Senhor, peça a ele nova vida, essa vida sobrenatural, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, vai falando com ele, vai conversando com teu pai celestial, ele te ouve, ele ouve o teu coração, ele ouve a súplica da tua alma, achegue-se a ele com o coração aberto, contrito, Senhor, eis-me aqui, eu não tenho dado conta, não sou capaz, mas eu estou entregando minha vida a ti, e ele produz essa mudança, amém, aleluia, vamos orar nesse momento, vamos chegar a prazer do Senhor, mas eu quero que cada um de vocês agora orem, faça que vocês como se estivésse sozinhos, clame ao Senhor, meu Senhor, o Senhor, da glória, o Pai, Celestial, meu amado Senhor, meu Pai, oh, aleluia, Senhor da glória, olha para nós, Senhor, o vento para os filhos do altar, Senhor, oh, aleluia, oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, oh, grande Deus, produz essa atmosfera santa neste lugar, Senhor, destruindo toda coisa má, toda coisa carnal, levando a uma nova vida, Senhor, destrói as enfermidades por Teu poder, Senhor, destrói todo o mal pelo Teu poder, oh, Pai Santo. Oh, magnífico Salvador, oh, em nome do Senhor Jesus, oh, Pai Santo, oh, grande Deus, oh, magnífico Salvador, contempla-nos aqui, Senhor, e vê, Senhor, quão frágil somos, quão incapaz somos, Pai, oh, grande Deus, no nome do Senhor Jesus, estende Tua mão sobre cada um dos Teus filhos, Pai, oh, que todo o Espírito contrário vá embora e que a presença do Senhor seja manifestada sobre os Teus filhos, Pai, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória ao Teu nome, Salvador amando, Aleluia, 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 Senhor, 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 aleluia Oh, aleluia, Deus de toda glória e bondade, manifesta a tua glória e o teu poder, Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós entregamos-nos as novas, Pai, move com o teu poder, Senhor. Oh, Deus de Elias, Deus dos santos profetas, tu és o mesmo nesta manhã, Pai, tu és o mesmo, Senhor, tu és o mesmo, Senhor, e o teu poder, o que é isto, Pai? Segura em suas promessas, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Senhor Jesus! O Senhor Jesus! O Senhor Jesus! Obrigado pelo Teu Espírito neste lugar, Pai! Queimando o pecado, queimando as dúvidas, expulsando cada demônio, trazendo libertação, trazendo cura, liberação aos Teus filhos, Pai! No nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor, nós Te adoramos, ó Pai, nós Te glorificamos, Senhor, nós bendizemos o Teu nome! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Porque nós não somos derrotados, derrotado é Satanás! O Senhor já nos deu a vitória para todo aquele que crê! No nome do Senhor Jesus, nós Te adoramos, Pai, nós bendizemos o Teu nome! Porque só o Senhor é digno de toda adoração e louvor, no nome do Senhor Jesus! Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, obrigado, meu Senhor! Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Senhor, obrigado, Pai Senhor! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Obrigado por este caminho, Senhor! Oh, aleluia! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! O primeiro graçado Senhor, e ao infeliz, salvou, Eu cego, Eu cego, Mas, Vejo, Já Perdido, Ele me Achou Sublime, Graçado, Senhor, Que, Eu cego, Eu, 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 Ele me achou Que o Senhor Jesus os abençoe Mantenha essa atmosfera do Espírito Senhor As lutas fazem parte da nossa caminhada Se você não tivesse luta, você nunca seria um vitorioso É porque você tem luta e você vence a luta É isto que significa ser vencedor É que você enfrentou uma batalha e você venceu Lembre-se que aos filhos de Deus foi dado o poder Para expulsar Satanás Expulsar os demônios Todo aquele que crer, esses sinais seguem a eles Não apenas os pregadores A todo o que crer Seja homem ou mulher, você tem poder para expulsar um demônio Mas expulse da sua cabeça primeiro Dos seus pensamentos Ele vem com um pensamento muito bonito na sua cabeça Mas é tentante desviar do caminho Fazer você pegar novas teses, novos pensamentos Creia, tome a palavra de Deus E Ele te dará vitória Aleluia Foi depois de uma noite toda de luta, de pescaria Sem pescar nada Que a palavra chegou Jesus chegou E disse para eles Lance a rede para a direita E eles não duvidaram Lançaram E pegaram tanto peixe que quase afundou o barco Esse é o nosso Deus Não importa quanto você tenha lutado, batalhado Lance a rede para a direita E você tenha vitória Não duvide A vitória está garantida Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Deus nos abençoe Amém Amém Amém